Também o Benítez, né? Golaço aqui na Arena Castelão, cobrança de falta perfeita para superar o goleiro Marcelo Boeck e garantiu um pontinho para o São Paulo nessa reta final de competição. Golaço marcado pelo Benítez, cobrança de muita categoria. Sim, ele sempre no treino, quando os treinos não são tão fortes e ficamos a bater falta, ele me deu uma recomendação de botar pico para adelante para que a bola baixe mais rápido e, bueno, graças a Deus por entrar, nós sempre, como time grande, somos São Paulo e sempre queremos os três pontos. Hoje nós levamos um ponto e esperemos melhorar a rodada seguinte. Tá certo, tá aí. A presença do Benítez, jogador empréstimo. Sabe aquela camisa de futebol top, de qualidade, que você sempre quis ter, mas é muito cara? Agora você pode tê-la por muito menos do que imagina. Isso mesmo, acesse o link na descrição e descubra como importar. Tchau.